A 73ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima em Nova Araçá foi um marco de fé e devoção. Neste ano, a programação trouxe momentos especiais para todos os fiéis, fortalecendo ainda mais os laços de união, esperança e fé. Um dos principais momentos da programação aconteceu no dia 5 de outubro, com a tradicional posição motorizada das máquinas agrícolas, um símbolo da força do campo e da importância da agricultura para a comunidade local. Os romeiros partiram da comunidade Santa Catarina e, ao chegarem em frente à Igreja Matriz, participaram de uma emocionante bênção especial dedicada às máquinas e aos trabalhadores da terra. O momento foi seguido por uma missa com o tema Com Maria, semeamos sementes de amor, paz e solidariedade, reforçando a conexão entre fé, trabalho e solidariedade. Música 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 No sábado, dia 12 de outubro, as ruas de Nova Araçá foram transformadas em verdadeiros caminhos iluminados pela fé. Após a missa em honra Nossa Senhora de Fátima, romeiros com tochas, velas e luzes nos carros, iluminaram as vias da cidade em uma procissão luminosa, que seguiu em direção à comunidade Santa Catarina. Era como se as ruas fossem cobertas de fogo, simbolizando o ardor da fé que aquece o coração de cada devoto e guia seus passos. Esse ato poderoso representou não só a luz da fé, mas também a esperança de tempos melhores, renovando o espírito de todos os presentes. Música 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 O grande encerramento aconteceu no domingo, dia 13 de outubro. A Romaria começou com a reza do terço e a procissão motorizada, onde as pessoas e veículos de toda a região receberam uma benção especial, reafirmando a proteção de Nossa Senhora sobre todos os caminhos. A celebração contou com a missa festiva campal, presidida pelo bispo emérito Dom Alessandro Rufinoni, que trouxe o tema Mãe de Fátima, a ajudar e nos a fortalecer nossos laços de fraternidade e amizade social. Ao final da celebração, um terço confeccionado de balões foi solto ao céu pelos festeiros, um gesto simbólico de entrega das orações e dos desejos dos fiéis aos céus, encerrando a Romaria de forma inesquecível. Música 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 Assim se encerrou a 73ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima, um momento de devoção, fé e união da comunidade de Nova Araçá, que as bênçãos de Nossa Senhora continuem a guiar e proteger cada um de nós, hoje e sempre. Música 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 Música